Panetones, champanhes, biscoitos e claro, o tradicional chester ou peru. Itens que não podem faltar na mesa. Nossa equipe acompanhou as últimas movimentações nos supermercados e traz algumas sugestões de cardápio para a ceia de Natal. Outro item que é indispensável para esta data, claro, é o Papai Noel. Você sabe como é o dia a dia do bom velhinho dias antes do Natal? No MCA Notícias de hoje a gente mostra para você. E vamos mostrar também o trabalho voluntário de moradores de Itajaí para garantir os brinquedos para crianças carentes da cidade. Tem também uma reportagem sobre os sabonetes artesanais feitos com carinho e com mensagens bíblicas para não esquecermos do real significado desta data, o nascimento de Jesus Cristo. E ainda hoje aqui no MCA Notícias tem o Esporte News, a previsão do tempo e as últimas notícias de Itajaí região. Boa tarde, o MCA Notícias especial de Natal já está no ar. Boa tarde, é muito bom contar com a sua audiência aqui pelo Canal 6 da Via Cabo TV e também pela internet através do nosso site www.tvmca.com.br. Quer falar com a nossa equipe e sugerir reportagens? Então ligue para a gente, o nosso telefone é 346-6106. Mas se você preferir, também pode entrar em contato pelo nosso endereço eletrônico, mcanoticias.tvmca.com.br. Panetones, champanhes, biscoitos e claro, o tradicional chester ou peru. São itens que não podem faltar na mesa. A nossa equipe acompanhou as últimas movimentações nos supermercados e traz algumas sugestões de cardápio para a ceia de Natal. Natal é sinônimo de comemorações, reuniões familiares e é também a hora de apreciar iguarias que compõem a ceia natalina. Neste supermercado, o movimento intensificou nos últimos dias que antecedem a data. O gerente afirma que os produtos tradicionais são a preferência dos consumidores. O cliente está vindo, está sendo muito bem recebido por nós aqui na loja, com todo o artigo para Natal, final de ano, linha de bebidas, festa, panetone, aves, enfim. Esta senhora vai incrementar a ceia de Natal com os produtos mais procurados no comércio. O tratamento mercadológico e promocional que as empresas dão ao que é produzido e ofertado aos compradores faz o Natal a data em que a família se reúne para o banquete. Um pavê, tipo um chester, isso aí. E aí vai a lista do que não pode faltar. Panetones, champanhes, biscoitos de Natal e uma infinidade de iguarias. A escolha deve ser feita com muito cuidado. Afinal de contas, qualidade pode estar aliada à pura observação de quem compra. Difícil é encontrar quem foge à regra e compra produtos não tão comuns no Natal. A cultura do chester ainda está em evidência. Aqui nesse supermercado existem vários produtos de diferentes preços e sabores. Mas não é só comida que deve ser levada em conta nesse Natal. De comida que eles vão fazer, eu não sei. Mas uma coisa eu vou dizer a verdade. Em primeiro lugar, Jesus. Em toda parte, em toda mesa, seja em primeiro lugar Jesus, depois da nossa alimentação. É, Jesus em primeiro lugar sempre. E agora saiba o que fecha e o que funciona no feriado prolongado de Natal aqui em Itajaí. Todas as atividades da Prefeitura vão ser interrompidas nos dias 24 e 31 de dezembro. Já nos dias 26, 27 e 28, as atividades seguem em funcionamento. Depois das festas de fim de ano, o expediente normal das repartições retorna em 2 de janeiro. Sempre da 1 hora da tarde até às 7 horas da noite. Para saber os serviços que funcionam no feriado de Natal, você pode acessar o nosso site tvmca.com.br. E a Universidade do Vale do Itajaí está de recesso. As atividades na instituição só retornam a partir do dia 13 de janeiro. Durante este período, apenas os setores essenciais, como a Unidade de Saúde Familiar e Comunitária e o Hospital Pequeno Anjo, funcionam normalmente. E lembrando que durante todo o dia, o nosso departamento de jornalismo vai atualizando tudo o que acontece de mais relevante na nossa região através do nosso site. Quer ficar então por dentro de tudo o que acontece por aqui? É só acessar o nosso endereço eletrônico através do link Últimas Notícias. Você fica bem informado. Acesse, curta, compartilhe as notícias. Você também pode nos adicionar no Facebook. E a gente vai para um rápido intervalo e na sequência voltamos com a previsão do tempo. Uma reportagem sobre o trabalho voluntário de moradores de Itajaí para garantir os brinquedos, as crianças carentes da cidade e as últimas ocorrências policiais registradas aqui na região. E vamos mostrar também o dia a dia e o corre-corre do bom velhinho, dias antes do Natal. Tem ainda uma matéria sobre os sabonetes artesanais feitos com carinho e com mensagens bíblicas para não esquecermos do real significado desta data, o nascimento de Jesus Cristo. É um instante só e a gente já volta. Legenda Adriana Zanotto